Acima de tudo, muito feliz pelos meus jogadores, por todos nós, por todos os departamentos que trabalham connosco, por toda a gente, porque é o sentimento que me vem à cabeça, porque já merecíamos qualquer coisa que acontecesse de positivo. E não estou a dizer que o que aconteceu de positivo caiu do céu. No fundo já fomos penalizados com situações destas e fomos bem penalizados em alturas que se calhar até não merecíamos e hoje acabou por, isto costumo dizer, Deus dá de vez em quando algumas coisas, tira-nos algumas e dá-nos outras. E, portanto, já tínhamos tido cinco penaltis contra, hoje foi o primeiro a favor. Claro que não estou aqui para falar das questões dos penaltis, mas dizer que é um sentimento de alguma felicidade, porque parece que esta equipa, por aquilo que tem vindo a fazer, por aquilo que tem sido a sua capacidade de se tentar superar, já merecia, de facto, que a sorte também lhe sorrisse. Mas em relação ao próprio jogo, dizer que na primeira parte parece-me que tivemos oportunidades para, se calhar, ficar mais confortáveis na partida, mas fruto do momento da intranquilidade que ainda se vai instalando, torna-se difícil. Mas se há uma coisa que nós ganhamos nos jogos anteriores foi treinarmos a nossa persistência, treinarmos a nossa capacidade de lidar com as frustrações. E esta vitória só acontece porque, na realidade, os jogadores acreditaram até ao final que era possível. Se repararmos nesta questão até da sorte, na altura em que nós poderíamos até ficar com, poderíamos ficar com mais um elemento que seria o Edgar, numa altura crucial do jogo, a 10 minutos do fim, em que naturalmente o jogo iria ser mais direto, perdemos até esse elemento. Portanto, eu acho que já merecíamos também esta vitória e, particularmente os jogadores, por toda a envolvência que estão a criar entre si, por toda a capacidade que têm de se tentar superar. E, ao mesmo tempo, todos estes adeptos que estão connosco e que tiveram também mais uma vez aqui, de forma significativa, no nosso estádio, também mereciam esta alegria. E nós também queremos que todos andem satisfeitos e andem contentes. E agora é continuar o nosso trabalho, é saber que esta era uma vitória que já devia ter acontecido há mais tempo, mas também não vai mudar muita coisa no sentido de que temos que continuar o nosso trabalho, tal como que teríamos antes do jogo. E é isso que vamos continuar, sempre de uma forma tranquila, serena e nunca nos desviando do nosso caminho. Mais perguntas? Já agora, por onde se o seu velho gás está bem? Isso faz, como é óbvio, parte mais do departamento médico, mas, pelo menos, à partida não foi nada de muito grave, em termos visíveis. Já está de pé, portanto, já está a caminhar e já está equilibrado. Foi uma pancada na cabeça? Sim, salvo erro, queixo, pelo menos, tenho que ganhar o queixo um bocado, a zona da face, um bocado maltratada, mas é ao seu ofício. Vitória, querendo as suas palavras, o Ed Carlos já está a andar e já está a caminhar, o Pipas para o Vitória, para que agora o Vitória comece também a caminhar mais nesta liga? Sim, claro que é isso que nós pretendemos, como é óbvio. Não era um momento fácil, não é um momento fácil, e vocês repararam, eu estou convencido que esta equipa, com a tranquilidade que naturalmente pode adivir dos resultados, pode ter um potencial maior. Agora, todos sabemos que quando as coisas não estão tranquilas, a bola queima, a bola queima, e isso todas as equipas sentem e torna-se complicado. Mas, quase em surdina, nós fomos conseguindo trabalhar esta capacidade de persistência, porque se os jogos anteriores não deram, de facto, o jogo do Moura deu, de facto, a Vitória, mas não deram muita coisa de positivo, se calhar o que deu foi este acreditar constante, esta persistência que nós tivemos, e que hoje, se calhar, fez com que nós conseguíssemos ganhar este jogo. Estamos felizes por isso, agora, temos muito caminho pela frente, temos que ter a noção clara do que é que pretendemos, e continuar, e continuar percebendo que todos estes momentos de alguma satisfação, são momentos que também nos transportam para uma tranquilidade maior, e, portanto, o que nós queremos é que os jogadores tenham um enquadramento bom, para podermos ter tudo aquilo que têm enquanto jogadores, porque há aqui, de facto, qualidade, mas, às vezes, essa qualidade não se consegue, por isto ou por aquilo, se exprimir. Eu nem vi o penalti, nem vi como é que entrou, nem como é que, de facto, aconteceu, não tenho a mínima noção. O que eu sei, do ponto de vista estatístico, é que o Vitória tinha cinco penaltis assinalados contra, três deles com a mão, supostas mãos, dentro da área, e hoje foi à nona jornada a primeira vez que teve um penalti, que parece-me a mim que é justo. E, por isso, é a única coisa que eu posso dizer neste momento. O resto, quer dizer, mais falta aqui, mais falta ali, houve ali faltas, na minha perspectiva, mal assinaladas, outras bem, houve uma tranquilidade da parte da equipa de arbitragem, que me parece que é de destacar, num jogo que estava emotivo, estava dinâmico, a tensão estava elevada e conseguiram ter um controle emocional que me parece que é de registrar, e isso acho que é o importante. Agora, em relação às penaltis, é como eu digo, ainda mesmo assim, já estamos com cinco, estamos a perder cinco a um.